Oi gente, vamos continuar falando de missões, hoje eu gostaria de apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, um casal maravilhoso que é o José Roberto e a Sônia, eles são pastores e eles estão há muitos anos lá na África, em Guiné-Bissau, um país de fala portuguesa, um país extremamente carente e lá eles estão servindo ao Senhor, ajudando as pessoas tanto na vida espiritual como na saúde, o pastor José Roberto faz um trabalho maravilhoso espiritual, discipulando pessoas, batizando, cuidando da vida espiritual, ensinando a palavra de Deus e a Sônia, a esposa dele, que é nutróloga, ela faz um trabalho também extraordinário junto às mães que estão gestantes e aí é onde entra a nossa participação, todo ano nós enviamos, duas vezes por ano, vitaminas que são compradas aqui, com o dinheiro que você contribui, com o dinheiro da sua oferta, para serem enviadas para Guiné-Bissau, é um trabalho maravilhoso que fazemos há muitos anos, mas eu vou deixar vocês com eles, porque eles têm uma mensagem abençoadora para a sua vida. Olá, queridos irmãos da Igreja Nova Geração, é muito bom poder falar com os irmãos, queridos pastores da marca, sua esposa de Deus, nós somos muito gratos ao pastor, à liderança da igreja, aos irmãos, que já há muitos anos têm nos acompanhado dia a dia com o trabalho de Deus que estamos fazendo aqui em Guiné-Bissau. Nesse mês, completamos 10 anos com os irmãos aqui em Guiné-Bissau. Estamos muito gratos pelo que Deus tem nos proporcionado, trazer vida, trazer saúde para muitas famílias. O trabalho que vocês fazem, né, de não só enviar as vitaminas, mas também vitaminas que são abençoadas, que são regadas com a oração, né, então faz toda a diferença. E a gente tem visto vidas sendo restauradas, não só na parte física, mas também na parte espiritual, através do trabalho de vocês aí. Parece que vocês não estão aqui, então não estão trabalhando, mas estão sim, porque fazem parte da nossa missão. Nós agradecemos muito, é um trabalho muito lindo o que vocês fazem, nós temos compartilhado com outras pessoas que ficam admiradas de saber como que Deus age através de vocês, que Deus possa continuar agindo através da sua vida. E para a nossa alegria, ontem chegaram duas caixas de vitaminas aqui para nós. Gente, vocês não imaginam o quanto nós ficamos contentes ao buscá-las no correio. Quantas pessoas vibraram com a gente ao saberem que estavam orando e oramos muito para que a gente realmente chegasse aqui até a nossa casa, para que nós pudéssemos ter alegria e também de levá-las às aldeias aqui em Guiné-Bissau. E fica mais uma vez o nosso convite. Vem com a gente aqui visitar também a Guiné-Bissau e sentir de perto aquilo que Deus está fazendo através de vocês aí. Continuem participando do nosso trabalho de missões. Ore por eles, ore pelos nossos missionários. Como eu já disse anteriormente, nós estamos em 16 diferentes lugares, atuando, ajudando, participando, mas principalmente aqui é muito importante que não somente a gente possa dar, entregar valores, mas que possamos orar, participar, chorar e atuar como suporte espiritual na vida desses missionários. Que Deus abençoe. Um grande abraço.